Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2020, nosso rumo a estrelato aqui na Juventus Tamo de volta com essa bagaça dessa série, e é o seguinte caras Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar pra vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball O melhor e o maior aplicativo de futebol pro seu celular Você meu consagrado que não conhece OneFootball, esse é o momento pra você conhecer Eu vou tá deixando o link no primeiro link da descrição, mano, o link pra você clicar e fazer o download de graça do aplicativo OneFootball O que é OneFootball? Um aplicativo que ele vai te deixar totalmente informado sobre os campeonatos que você gosta de acompanhar Sobre os seus times de coração aí que você acompanha das Europa, do Brasil, de qualquer lugar do mundo E mano, sem falar que o aplicativo tá com um novo visual, o aplicativo agora, esses dias atrás aí, deu uma atualizada Ficou mais top ainda, mano, o aplicativo já era top, agora ficou mais louco ainda Então, véi, na moral, você que não tem OneFootball, eu não consigo ficar sem mais, mano Se eu quero ver que hora que vai jogar meu time, escalação, antes dos jogos, tudo, tudo, informação do meu time Eu recebo na palma da minha mão, no meu celular com OneFootball Quá quebrei meu celular aqui, e é isso mesmo Primeiro link da descrição, clica aí, faz download, é nóis, que bora pro vídeo que eu tô nervoso Bom, rapaziada, já troquei essa ideia com vocês aí sobre OneFootball Hoje, o negócio é louco Primeiro eu quero dar aquela explicação, né, por que que tava sumido o Rumo Estrelato Acontece que tinha saído uma atualização da Konami há uns dias atrás aí E como, mano, quem me acompanha no Rumo Estrelato já sabe, véi Toda vez que sai uma atualização do PES 2020, buga o meu Rumo Estrelato E aí demora pra me corrigir, pra me ajeitar, pra me atualizar Mas agora tá tudo certo E... peraí que tá faltando ar, que eu tô gordo E aí eu falo, eu canso e falo muito Mas é o seguinte, mano, faz parte, né E... bom, tá aí Nós tá aí, nós vamos voltar, nós vamos fazer agora Engasgando, o vídeo começou tudo errado Mas tudo certo, tá tudo certo pra dar errado, meu parceiro Juventus, tamo aqui na Juventus Seis gols em treze jogos com esta camisa Confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás De ter vindo pra Juventus Bateu um arrependimento Talvez não tenha batido ainda um arrependimento tão grande Porque a gente não... Não tinha recebido outra proposta antes da... É... no mesmo tempo da Juventus Mas, cara, eu confesso pra vocês que Eu vou finalizar essa temporada na Juventus E vou ver o que eu vou fazer Porque realmente eu não tô me sentindo bem Com o jeito do time jogar Com o estilo do treinador jogar Um treinador retranqueiro, véi Um... um time que joga pra trás Não chega bola na frente pra nós E quiser atacante, véi Eu e o Cristiano Ronaldo aqui, nós tá conversando, tá ligado? E tá dando tudo errado, cara A gente não consegue fazer gol Mas vamos que vamos Ó, temos aqui o FA Europa League Que isso aqui é obrigação da Juventus de ganhar Vamos lá Jogo de ida contra o Torino Já pegamos um time italiano Jogo... tem dois jogos Um de vorda, lógico E tem no meio um jogo contra o Atalanta Que é a sensação do campeonato italiano Apesar que tá lá em décimo segundo Mas tá com 45 pontos Ó, nós tá liderando o campeonatão 67 pontos E o Milan também 67 pontos Cara, se a gente não ganhar esse campeonato italiano Vai ter crise na Juventus, mano Pelo investimento que foi feito E ainda mais no meu jogador, né? Não sei se vocês viram o episódio que eu mostrei pra vocês Ó, Cristiano Ronaldo e Nandão no ataque, hein? Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei ultimamente aí Do... o valor que o Juventus pagou em mim, mano Foi quase um bilhão de reais Pago em Nando Costa Pra tirar a gente do Corinthians Então, mano, pra você ter uma noção Se não der certo A torcida vai rebentar Vai invadir Vai tacar fogo nos nossos automóveis Vai fazer de tudo Mano, eu tô todo suado Escabelado Cabelo grande Eu tô todo largado Parecendo um mindingão aqui Mas é porque eu tô frenético na gravação dos vídeos E aí você escolhe, né? Ou você... Ou você cuida do seu... Do seu físico e do seu aparelho Ou você grava três vídeos por dia As duas coisas não dá, entendeu? Então, mano É isso aí mesmo Tamo no frenético Hoje já sai um vídeo de Master League Às nove horas da manhã Meio dia você não rouba mais estrelato Cinco horas da tarde sai mais um de Master League E assim, ó Não para não A série com o Cruzeiro Voltei a gravar Pois é, voltei a gravar Vou postar Mas não hoje, entendeu? Vamos... Vamos ver o que vai acontecer aqui Bora, bora, bora Que a Europa liga aqui, mano Era pra nós estar na Champions Mas o time deu uma pipocada na temporada passada Aí eu já não tenho nada a ver E não conseguiu os clássicos apa-champos Então, vambora Juventus e Torino Vamos que vamos Pra cima Pra ver se o Nandão volta daquele jeito Regaçando o rei Regaçando o goleiro Bolão no menino Quem que é o Pianic? Não sei quem é Vem cruzamento Pra quem que ele cruzou? Explica pra mim Meu Deus do céu Ele cruzou certo Olha o que o quadrado fez, cara Olha o que o quadrado fez O quadrado apertou muito forte o quadrado de chutar Entendeu, piadinha? Olha isso, mano Lançamento perfeito Pega Meu Deus Que engrossada que deu o quadrado da bola Eu tô falando, velho Ele tá lascado na Juventus, viu? O time ruim Bora, rapaziada Contra-ataque da Juve Lança pra mim aqui, papai Boa bola Vamos Toquei pro Ronaldo Eu e Ronaldo De lado Pim, pam, pum Aí, Nandão Boca de lajota Aí sim Barrigudo, velho Pançudo Mula Vamos Boa O maluco desarmou Vem, Nandão Tentei tocar pro Ronaldo Mano Eu tô mal também, hein Diacho do céu Ô, rapaziada Eu vou falar pra você, mano Tô começando a ficar Ficar meio preocupado, né? Será que Nandão não vai dar certo nas Europas? Será que eu tenho que voltar pro Brasil? O que vocês acham? Eu não sei Eu tô começando a ficar com Ih, rapaz Olha a bola lá Boa Zagueirão desarmou É, eu também não pedi pra Juventus pagar um bilhão Um bilhão de reais em mim também, né, mano? Mas, que é meio decepcionante Se bem que eu tô com seis jogos em treze gols É quase a cada um jogo sim, um jogo não, um gol do Nandão Mano, pra mim a primeira temporada também tá bacana também, né? O que eles querem que eu faço também? Pô Aí também fica complicado Pera Vamos Toquei de lado Minha primeira temporada na Europa Tem adaptação Futebol italiano Mano, tem as língua Pera Nandão cortou, segurou É agora Lido o passe Pro Ronaldo 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 Meu Deus, Ronaldo Vamos lá, rapaziada Mano, eu já fiz Master League no Torino No PES 2016 ou 2017 Se eu não estiver enganado Tá impedido o robozão É, eu lembro Eu lembrei agora Porque eu vi um jogador ali Alex Beringer, né Um bom jogador, mano Na época Nossa, quem assistiu aquela Master League? Só os raiz, meu irmão Aquela época eu pegava 800 views por vídeo Sei lá Mil, nem mil chegava Mas era muito massa Eu contratei o Balotelli Na época pro Torino É, Alex Beringer Contratei Se eu não me engano Eu contratei o Bruno Henrique Que nem era do Flamengo Na época Foi muito louco Mas enfim Bons tempos, hein Tempo que o PES Tempo que o PES Era a raridade no YouTube, né Não é igual hoje Que agora todo mundo grava PES Agora todo mundo quer gravar PES Né Agora O primeiro foi o AF Depois foi eu O Binho O Marlon Depois chegou uns caras Depois chegou outra galera Mais uma galera Galera boa também Vamos que vamos Vai, Nandão Eita bicho Ah, o Bernardo Dei Gamesplay também Nossa, o Bernardão Meu parça Nossa, o Netão também Gravadas antes Só que o Netão é FIFA, né Vamos que vamos Rapaziada Lindo passe Aí depois chegou Essa galera mais nova Faz conteúdo diferente E tal Mas não é isso que eu quero falar O que eu quero falar É que eu fiz Master com o Torino Boa bola Nandão, Nandão Na perna direita Tentei funcionar Pro gol Aqui, enfim Calha a pancada Mas não deu Tudo nosso Nada desse Bora ligeiro, fi O Ronaldo tá passando Vai Toquei pro Ronaldo Não foi fominha Vamos, Ronaldo Não disse O Ronaldo tá jogando pior Que o Wagner Love Calma Cheio fruto do juiz Deu falta Mano, o Cristiano Ronaldo Jogando nada, rapaziada Eu também não Mas pô, eu não sou o Cristiano Ronaldo, né O Cristiano Ronaldo tem que jogar a bola Mas também, coitado Eu não sei, mano Eu não sei O Cristiano Ronaldo Vamos pegar a UFC Vamos pegar a nossa mala E nós vazamos pra qualquer time Que você quiser jogar Vamos pro Corinthians, Ronaldo Vamos voltar pro Corinthians Eu e você Cristiano Ronaldo Partiu Imagina o Corinthians Voltando, ô mano O dinheiro que o Que o Corinthians recebeu Do Torino Do Torino Da Juventus Por ter comprado Eu acho que dava pra levar O Cristiano Ronaldo, hein Um bilhão de euros quase Aí, Corinthians Contrato do Cristiano Ronaldo E eu Ia ser louco demais Imagina Eu Cristiano Ronaldo Janderson Ione Gonzalez Weiler Love Aff, mano E é Ramiro Ia ser lindo de ver Bora Ixi, entrou o Higuaín, mano Higuaín Ah, não acredito O cara tirou o Ronaldo Colocou o Higuaín Não, aí deixa o Ronaldo Mesmo que Meu Deus Olha o cruzamento Virada Pode ser agora Bola no Nandão Na perna direita Tem que respeitar, cara Nós é monstro Nós sabemos o que tá fazendo Meu parceiro Tá lá Ô, do gordo Vamos É nós Que é Juventus Que é Juventus Meu Deus do céu A Juventus também tem uns caras ruins Que eu vou falar Manzuquite Higuaín Nossa senhora Chega da azia Chega da queimação De lembrar que a Juventus Tem esse jogador Pé de rato Meia cuia aqui, viu Pelo amor de Deus Mas acabou Acabou não, Juiz Não acabou não Então pera que eu vou fazer mais um Juizão Você que sabe, Juizão Quer dar mais tempo Pra fazer mais gol Ah, Juizão acabou 1x0 pra nós Gol do Brabo Vamos avançar Depois ainda tem o jogo de volta Não tá tudo acabado não, né Vambora Vambora Tem Italiano agora Contra o Atalanta Tá aí, ó Joga, mano Que massa as montanhas lá atrás Ó, que louco É, rapaz Montanhona, montanhosa Bagulho louco, mano Acho muito massa o time do Atalanta, hein Gostaria de algum dia Fazer alguma série no Atalanta Ainda mais agora, né Que eles tão com o time ajeitadinho e tal Estadiozinho bonito Bacana Pacato Ó quem chega Ó quem vem Ó quem vem Ronaldão Brabo Brabo Mostro Mostro Bora, Ronaldo Eu nem vi se eu tô jogando Titular Deve tá Porque tá aparecendo ali Tá, Nandão E o Ronaldão no ataque A Juventus joga com dois centros avantes A bola não chega nem pra um direito Mas vamos lá Se a gente conseguir Eu vou Mano Vou parar de pensar um pouco negativo na Juventus Vou tentar me doar um pouquinho mais aqui Tentar fazer mais por onde, tá ligado Que eu também, né A gente também tem que fazer uma forcinha Pô, os caras gostam de mim Os caras me contratou Então eu tenho que dar meu sangue aqui, moleque Bora, Nandão Ah, mano Eu toquei pro buco Deu tudo errado Mas vamos lá Como eu falei Eu vou tentar dar mais Dar mais de mim aqui Eu vou dar o meu máximo Mesmo que o time não jogue pra frente Mesmo que o time Né Não jogue do jeito que eu quero Mas aí também não é tudo do jeito que eu quero também não Tem que parar de ser mimado também Né Porque eu joguei A verdade é que eu joguei no Corinthians Onde era a minha casa, né E aí eu saí Não tô me acostumando ainda na Europa Mas aos poucos vamos se acostumar Bora, Nandão Cortei Foi falta Ué Não é falta não É, meu Deus do céu Essa juizada aqui é pior que a do Brasil Lança aqui, ó Ligeiro Lançamento Bom passe Vai, Ronaldo Nossa, que passe Pro Ronaldo Calma, calma Ah, Ronaldo Vambora, avançava aí Lança, lança, lança na frente Tem o Ronaldo Tem o Ronaldo Tem o Ronaldo Boa bola Passa, Ronaldo Passa, Ronaldo Segurei Esperei Pra tocar pro Ronaldo Pra ele fazer Rapaz Olha aqui Sim É nóis Ó Ó Vamos que vamos, Ronaldo Sai mesmo 1x0 pra Juventus Bora Consegui dar uma assistência pro Brabo Se fosse qualquer outro jogador Eu não ia tocar não Eu ia tentar fazer meu gol Mas como é o Ronaldo Né, mano A gente vai tocar Tá lá o homem Ronaldo Eu vou fazer esse penteado aí, hein O que vocês acham? Nandão com o coquizinho do Ronaldo Pra ficar igual Lindo gol Lindo lance Vamos Pega Cortei Toquei E aí o Ronaldo Quase arrancou o gol do lugar Com essa bica Vamos que vamos, moleque Só começando, hein Aí Atalanta Me desculpe Eu gosto de vocês Mas hoje nós vai deitar Eu e Ronaldinho Hoje nós vai como? Ah, moleque Não vai fazer chover aqui Aqui no estádio do Atalanta Olha que estádio massa Mano Os prédios lá atrás Nossa senhora Árvores, passarinhos Sol e vento na testa Pô, Ronaldo Agora foi bem Agora foi bem Duglinha 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 ou Matuidi? Não sei Vamos Ronaldo Ronaldo tentou chutar Ronaldão Ronaldão Tocava mim um pouquinho assim Eu e você pra pum Pim pro Lipe Pão Doce Vai vir cruzamento Vamos aumentar a bicicleta, hein Vamos lá, rapaziada Vem bola na área Vai Nandão Cruzamento pro Brabo É nóis Ah, mano De cabeça eu não sei fazer Eu acho que eu só tenho um gol de cabeça Até hoje na carreira Um ou dois no máximo Não sei Mas Nandão de testa aqui Está difícil Bom, meu gol não sai, né, cara Está difícil A gente está tentando, correndo Já deu uma assistência Está legal demais Meu jogador já até cansou Vamos lá Toquei de lado Bora, gente Acorda Mano Mano Esses caras tomou antes do jogo Estão tudo beldo Não é possível, velho Estão tudo bebo Você viu Eu toquei pro cara O cara não foi O Dogrinha O Dogrinha Que isso, cara O que está acontecendo Com os caras da Juventus Eu não sei o que acontece, rapaziada Mas tem alguma coisa errada na Juventus Não está tudo certo, não Não é possível Os caras erram os lances Que nem o Corinthians errava Está ligado Nem no Red Bull Bragantino Errava, cara Eu não entendo E vem o Atalanta Que vem o empate da Atalanta Olha lá Olha lá Fico olhando a merda que vai dar Olha lá Deu sorte, hein Bom Acabou 0x0 1x0 pra nós Deu o passe pro gol do Ronaldo Tá aí o Ronaldo capita É nóis, ô Nardão Falei pra você Se quiser ir pro Corinthians Conversa aí com os caras aí Pra liberar Que não é pro Corinthians Hoje vocês juntos Fechou? Vambora, mano Brincadeiras à partes Vamos que vamos Que nós temos o jogo de volta Contra o Torino, né Aquele primeiro foi 1x0 E nós está liderando Só que o Milan também Está no nosso pé, hein Ó, 15 jogos eu tenho com a Juventus 7 gols Bom demais, né Tá bom Não tá bom Não tá bom É, mano Tá bom, sim É que nós estamos acostumados também A números de Cristiano Ronaldo e Messi Nós não é, né Então nós temos que nos colocar No nosso lugar Vamos que vamos Esse uniforme da Juventus Que apareceu naquele do Red Bull, né Que eu usava Então, pra cima Deixa eu ver Não tem outro uniforme Eu já enjoei desse branco aqui Tem um azul, ó Vamos usar um azul Esse azul eu acho lindão Lindão, lindão Então vamos Só partiu Nossa, bola boa Nandão desarmou O cara dormiu Desarmou Bora, bora, bora Olha o Ronaldo Bolão, bolão, bolão Mano É, senão ele tá ganhando 1x0 No placar agregado Imagina a retranca que vai ser hoje Bandeirinha Vou furar meus olhos Essa bandeira aí Infeliz Boa bola do quadrado Nandão Passou, não passou Aí Tem uma coisa que eu tô apanhando também É pra esses zagueiros da Itália O zagueiro é bom, cara Os caras retranqueiros da Itália Eu vou falar pra você Se eu aprender a jogar contra esses zagueiros da Itália Eu jogo em qualquer lugar do mundo Tá maluco Os caras batem mais Olha essa bola quadrada O Kiko Nandão Tome Não bateu Não tinha como eu tocar não Não adianta eu chamar de fominha não Que dessa vez eu não fui Dessa vez não tinha o que fazer Boa, desarmei agora Vai Cruzei Pro Ronaldo Nossa senhora No travessão Tá balangando a trave até agora Jão Que isso, Ronaldo É isso aí, mano Olha os caras tocando bola Dentro da área Esse cara é abusado, hein Ih, Ronaldão Top, você viu Pancada que ele deu no travessão Quase que dá bom pra nós, hein Quase que dá bom pra nós Ih, rapaz Tá bugando Esse bagulho fica iluminando no campo do campo Tá dando uma coisa alucinógena aqui, ó Tá vendo essa luz piscando na beira do campo ali? Tá me deixando meio tonto, hein Tá me dando uma tonteira Ronaldo tentou Aí, Ronaldo Aí você mata eu, Ronaldo Aí você mata eu de correr, meu campeão Tá com a brãinha aqui Nossa, que passe do Runcay Perna esquerda do Nandão Na garganta Na, na, na Sei lá da onda do zagueiro Vão Nandão Cortou a bonita Eita, aí é falta Aí O Ronaldo Sei que você gosta de bater falta Deixa eu bater Deixa eu, deixa eu Ó, o Japonei doido ali Que me reventou Ficou olhando Mano, esse uniforme azul é muito lindo, né, cara Nossa senhora O maluco vem na maldade mesmo Vem só pra derrubar Ó, Nandão e Bernadeschi Partiu Nandão, hein Partiu Nandão, hein Pernadirei Pelo menos o Cristian Ronaldo Tô chegando, Ronaldo Tô chegando, Ronaldo Tô chegando, Ronaldo Rolou Pulandão Cortou, trouxe pra direita Eu só coloquei, irmão Na cara do gol Assim não adianta colocar força Mas nessa tinha que ter um pouquinho mais de força, viu Ai, 0x0 Mas o importante é que o placar agregado tá dando nóis Por enquanto Por enquanto, por enquanto Vambora, segundo tempo O que que nós apronta O que que nós peleja A bola matou e desarmou Toquei no Ronaldo De lado Vamos, Ronaldo Ronaldo Vai, Cristiano Vai, Cristiano Lindo passe Pro Ronaldo Ronaldo soltou de lado Não sei pra quem Pro quadrado Vem levantamento Vem virada de jogo Pra quem? Pra quem? É o quadrado O quadrado é O quadrado é o Ione Gonzalez da Juventus Não é possível, cara Não é possível Um endemonhado desse, não Gente do céu O que que é isso? Bola Vai, Ronaldo Vamos Nossa, o louco foi esse O louco, Juiz O cara capinou minha canela Aqui, velho O cara capinou os cabelos Da minha canela, Juizão Me ajuda aí De te ajudar E vem, mano Por enquanto tá dando Juventus O Juventus tá na retranca É que eu nunca vi na minha vida Uma retranca desse jeito Calma Vai, Nandão Meu jogador tá cansado Ué, Juventus em cima da bola ali, rapaz Tá maluco? Vamos Passamos pra próxima fase Numa tirissa danada Numa porcaria de futebol Apresentado pelo nosso time Mas é o que nós temos pra hoje Mano, como eu falei pra vocês É isso aí, cara Enquanto a gente ficar na Juventus É, essa tira é isso Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham que eu devo fazer No final dessa temporada Se eu devo procurar um outro clube Com certeza vai chegar a proposta De algum outro clube E aí dependendo Eu só vou Mano, se depender Se for um clube que joga certinho Pra frente Porque não dá graça, cara Eu ficar jogando em time Que é retranqueiro Eu não pego na bola Quando eu pego Tô cercado por dois, três jogadores Acabo perdendo a bola E como eu falei Eu não sou craque, né Não adianta ficar esperando Que eu vou dibrar dois Eu sei que eu não vou Não dá pra fazer isso Eu jogo no Lenda Eu não jogo no Amador Então não tem como, cara Entendeu? É, mas é isso aí Eu vou terminar esse episódio por aqui Amanhã meio-dia Estamos de volta Neste mesmo horário Neste mesmo canal Todo dia meio-dia, entendeu? Horário de Brasília E eu vou pedir pra você O negócio seguinte aí Já calma, calma Não sai não, sai não, sai não Ó, dá uma adinha Se você tá inscrito No botãozinho de se inscrever Ajuda o Nandão A chegar nos 500 mil aí, cara Ajuda nada Ajuda eu, véi Você não tá fazendo nada mesmo Pega e entra na conta Da sua mãe aí Do YouTube Do teu pai, do teu tio Do teu avô, do teu irmão Do teu marido Do teu qualquer coisa E clica no se inscrever Ajuda a nós Pra nós chegar nos 500 mil Valeu, tamo junto Abraços Amanhã estão de volta E hoje, 5 horas da tarde Tem mais um vídeo de Master League Com o George Jesus Valeu, nós